O gerente executivo da Procan, Associação dos Produtores de Queijo Canastra, com apoio do Cicobi Saron, Igor Freitas, representou a região da Canastra no evento Ação Cultural Minas em Paris, realizado na Embaixada do Brasil na França. O objetivo foi celebrar as riquezas culturais e gastronômicas de Minas Gerais. Bem, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o evento contou com a presença do vice-governador de Minas, o professor Matheus Simões, além de outras autoridades brasileiras. O queijo Minas artesanal foi o destaque do evento, especialmente o queijo do território da Canastra, concorrido na degustação. Igor Freitas destacou a importância de a Procan estar presente em eventos internacionais que divulgam as riquezas da nossa região. Essas ações são extremamente importantes para a gente promover a nossa cultura, a tradição mineira da produção de queijo, reforçar cada vez mais que Minas e a Canastra produzem queijos de altíssima qualidade, que podem ser apreciados por qualquer consumidor ao redor do mundo. Então, acho que é uma valorização mesmo da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa história, quando a gente faz, participa desses eventos de tanta importância, tanta grandeza. Reconhecido mundialmente pela sua indicação geográfica, o queijo Minas artesanal, ele garante sua procedência e valoriza o patrimônio cultural de Minas Gerais. Esse reconhecimento impulsiona a economia local, fomenta o turismo gastronômico e promove o desenvolvimento das comunidades. O Cicobi Saron, cooperativa de crédito de São Roque de Minas, é um dos principais agentes desenvolvedores do território da Canastra. Apoiando o crescimento das culturas do queijo, do café e do turismo regional.